O Cajun Bonfim sempre foi um lugar de afeto, um lugar de muito abraço, um lugar de história. Histórias que colecionamos sorrisos, local que desenhamos e pintamos. Quantas coreografias foram criadas e compartilhadas. Saudades de uma roda de capoeira, saudades das brincadeiras, saudades de uma boa conversa. Esse ano foi diferente. Infelizmente, não conseguimos estar juntos presencialmente. E a convivência interativa surgiu. Mesmo fisicamente longe, cada sacola de atividade nos conectou. A cada vídeo recebido, a saudade era diminuída. Esse ano não foi fácil. Mas 2021 é um ano de esperança que podemos conviver e voltar a colecionar momentos maravilhosos com vocês. Em breve estaremos juntos. Até lá se cuidem, usem máscaras. Um feliz ano novo! Nós, da equipe Cajun Rufinho, desejamos a todos um ano de 2021 repleto de realizações e cheio de esperança para acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. Obrigado!